Valeu a noite. Valeu pra quem? Imagina o Jonas aqui dentro e o Diego escondido no banheiro. É emoção. Tinha que ter visto a cara dele. Eu parti logo pro ataque. Sempre a melhor defesa. É bom ver a gente assim unida de novo. E quando que a gente não fica? Ah, sempre que todo mundo começa a brigar. Ah, mas nem rola muito, né? Ué, o que que foi? Meu livro. Ah, deve ter caído no chão nessa confusão toda. Ah não, fala sério. Tô falando, cara. Meu livro desapareceu. O meu também. Você tá falando o quê? O meu net. Com o meu livro. Com o que eu tava escrevendo. Não, bora dar uma geral. Não, nada disso. Roberta tava aqui e sumiu. Ah, Lucy. Será que essa menina não cansa? Eu vou matar essa garota. Amanhã. Amanhã? Agora eu tô exausta, né? Mas eu vou dormir sem ler. Você quer tocar o terror a essa hora? Muito tarde. Pega outro livro, Roberta. Não, não. Então vai atrás do seu. Ok. Eu vou tentar dormir sem ler. Chega de confusão por hoje. Quebra de confusão por hoje. Quebra de tempos. Quebra de tempos. Tchau, tchau. Então vai. Tchau, tchau.